Música Enquanto os trabalhos de resgate continuam em busca de sobreviventes nesta quinta-feira no México, o presidente Henrique Peña Nieto visitou a cidade de Rorrutla, uma das mais afetadas pelo terremoto que atingiu o país nesta terça-feira. Na cidade do México, o resgate conseguiu contato com uma criança que está soterrada em uma escola que desabou. Frida, que está a três metros sob os escombros, se tornou símbolo dos esforços para encontrar sobreviventes. O terremoto de 7,1 graus na escala Richter causou pelo menos 230 mortes no México. Só em Rorrutla, epicentro do sismo, mais de 70 pessoas morreram. O governador do estado afirmou que começaram a remover os escombros e que após a avaliação dos danos e a identificação das vítimas, se concentrará na reconstrução do estado de Morelos. Música